Ué, cê saiu da sala ou? Ele saiu da sala, ele saiu da corrida Parece que é de moto, ah não, de carro Parece que é de moto, tipo um puta carro na frente dele O cara fala, parece que é de moto Eu escolhi o carro, parece que é de moto Caralho De maluco né, ficar bebendo aí cachaça Caralho, falar caralho Mano, mano, eu acho que vou mandar um cara fazer um carro igual esse aí pra mim Muito fácil Boa Lega, o Rick é foda aí galera, que pergunta se dá pra viver de Youtube Tá vendo que já tá até pra escolher um carro né Que óbvio cara, altas views e tal, cê consegue tudo né Cê pode criar um carro pra você, cê nem compra um carro, cê cria Pô mano, vai saber que com 15 mil cê faz uma réplica perfeita de Ferrari mano Perfeita mesmo É mesmo cara, parabéns É, ué 15 15 Perfeito cara Calma, calma Gelli, calma Gelli Ai que desculpa Ai que desculpa Eu também, tô aqui só na porta da porta Nossa, que o Vini na maldade Que o Vini na maldade, nego bateu em mim Ai ai, meu cê é grande e ligou mano Pô, cês tão na tempo que você vê em terra rosa Da mãe Tá mano, eu sou foda, é o filho da puta Se fodeu Desculpa Mano, nego é mó cuzão cara Pô Não é contigo da rede assim aí, nem fala mais no TS Cusão Filha da foda Ué, que que o Vini tá roubado Pô Tem que levar o Vini lá na... Que eu mano, eu não fiz nada parceiro O nego bateu em mim, eu só fui batendo nos outros Só quando você entrar no meio, todo mundo bateu Ô Vini É Cê mesmo que eu falei Que eu falei Que eu ia te levar na... Na grande universal pra tirar o gelo das tuas costas Porra Caralho, velho Pô, nego bateu em mim e fala que eu sou foda Nada vi Nada vi Nada vi Rascista Rascista Nada vi Rascista Rascista Ô Didi, acelera esse carro aí Ah, como é? Pra que mano, o Tio já fez a ciência tudo bate aí Só queria ver os comentários dos meus vídeos Não Cara, fala alguma coisa velho Que 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 bota todo o tiro no cara Rascista Que é isso cara Oê, você joga muito, pra que você tem imagem de carga do Zero e Clans Ô, melhor comentário é isso Ô Didi, pode ver Queria entrega não, mas é o Jack que comenta essas paradas aí com o canal de Conta Feito Como o cara usa pra gangue agora, a gente tem que abrir o jogo né, esse é o Gelli que faz, cara. Ele fica stalkeando os vídeos de todo mundo. É, todo mundo gasta gema e comenta o Gelli. Principalmente, é, gasta o Gelli, então já era. Ele recebe notificação lá, ó, gastei 10 mil gemas. Daí ele já começa a babar a gente com raiva, mano. Mais uma vez, o Flakes brincando de ser Gelli Clash, não precisa ter surgido. Quem que tá aqui na minha frente? Não sei. Ah, ah, é o Gelli? Não, cara. Carmo de ruim. Merda. Carmo de ruim. Ah, é o Gelli. Não, não, Gelli. É a Nova. Ah, você tá atrás. Ah, Nova, que é você né, você me bateu aquela hora, lembra? Lembra? Filha da puta. Caramba. Tá corrida é malfeitona, mano. Vocês estão mal funcionando. Eu só tô batendo, mano. Olha isso, cara. Vocês estão atrás aí bastante. É? Caraca, que coisa, viu? Espera nós então se for macho, quero ver. Não, não. Não sou macho não, cara. Todo dia fez uma merda. Já tudo bem aí, Nova? Espere eu aí então. Não, não sou macho também não. Foda-se. Tá banho. É dar um problema. Não, agora tu não é macho, né? Ah, agora tu não é macho. Vem aqui, biscateira, vagabunda. Vem aqui, biscateira. Vem aqui, biscateira. É que eu ainda tenho confiança que eu vou buscar pegar o Gelli, mano. Que ele vai regar e vai fazer alguma cagada. Ah, vou sim. Eu sei. Ô, Gelli, você sempre faz e a gente sabe... Pô, ele já tá na décima terceira volta. Vem aqui, vim. Vem aqui, vim. Não, 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 não. Vem aqui, vim. Fica com o Didi aí, cara. Fica com o Didi. Que Didi, cara? Esse dono rola pela cidade faz tempo. Ele tá lá atrás. Ele tá lá atrás. Ele tá lá atrás, velho. O pior aqui é mesmo. Mano, mano. Mano, eu tô aqui andando pela praia. Que coisa mais linda, né? Não, isso é mentira. Esse jogo é incrível, né, mano? Esse jogo é incrível, né, mano? Vem aqui, filho. Calma aí que eu vou com vocês. Mano, esse jogo é incrível. Vem aqui, filho. Vamo aqui na beira da praia aqui. Calma. Tem que ver um lugar pra cair aqui. Calma aí, velho. Ó, tô aqui esperando aqui na beira da praia aqui, mano. Pô, negro não tem a capacidade de jogar a corrida aí é foda, né, mano? A morte de Deus. Dá pra sair do carro? Dá pra sair do carro? Dá pra sair do carro. Dá pra sair do carro. Dá pra sair do carro. Ué, Nova, que você saiu. Nova, que saiu. Nova, que saiu. Que isso, velho. Olha isso, que buco, velho. Vem da volta na praia, velho. Olha, o que aconteceu? Ué, você saiu. Saiu da partida, pô. Ah, mano. Sério? Quando você sai, você pode dar a volta na praia. Nossa, que buco, velho. É, agora vai lá dar uma volta na praia lá com isso lá. É, agora vai lá. Não, mano. Tô fazendo a corrida aqui ainda, pô. Tô fazendo a corrida aqui não, velho. Tô fazendo a corrida aqui não, velho. Cara, que da hora isso. Mano, normal. E aí, saiu o trailer do... Só o trailer do GTA 6 mesmo ou é... Não. É fake. É mentira, é mentira. É tudo fake. Mano, é claro que é fake. Mas é claro que é fake. É mais fake do que o fake. Do que o fake toy. Do que o fake toy. Porra, nego tá cômodo. Já avisei que vai dar merda isso. Me magoei com essa brincadeira. Eu acho que eu me matei. O GTA 6 deve sair daqui o quê? Uns dois anos só também, né? Ah, provavelmente. É, não vai sair nenhum que vem, não deve sair. O que é o Minecraft? O Didi, como procede agora? O que eu faço? O que é o Minecraft? Não, espera aí! Eu não faço essa de vez de sair. Não tem nenhuma creatividade. Não comenta aí esse mundo. É a última corrida, né? Comenta aí esse momento. No vídeo do que estou lagstina. Oh, o Dino of Atlético no... No outro, Dino of Atlético no... Mas você me mudou, domadelo. Mas você me animou bastante, cara. É você que comenta nos meus vídeos? É, eu! A gente tem que revolucionar o Clash Royale Porque teve um cara que comentou no meu vídeo lá E ele falou assim Pô, vídeo de Clash Royale não tem mais graça nenhuma, cara Geralmente é abrir um baú, três partidas para o meu vídeo E pior que é uma verdade E pior que é uma puta verdade É, o jogo é isso Olha, eu entrei aí Eu faço sempre diferente Eu abro dez baús Nossa, desculpa aí Desculpa aí O cara é foda, falou dos canais mais humildes, entendeu? Eu vi Jugar um Gatumia É, pode ser A gente podia ver uns mata-mata, galera O que vocês acham de pegar mata-mata? Eu acho que meu controle está enchendo saco aqui, mano Eu acho que você achar Eu acho que... Porque Gatumia, Gatumia, eu acho que a gente jogou um set aquela vez lá também Sim, sim Dá hora, a zoeira que foi também, mano Não, mas eu estou falando pelo fato dos mapas, velho Ô, Gelli, eu fiz uma comemoração especial para você aqui também, miguxo Fala aí, galera, Gelli Ah, ele voltou Aê, eu vou passar a corrida Saí, Gelli, mais de você, cara Vou deixar até você ganhar aqui Tudo bem, cara, e você? Tudo bem, cara? Beleza Mano, o que que chegou? Aquele carro, né, essa, galera? Cade bueno Nossa, que carro da hora, velho Carro levinha, mano O Jerry pegou o carro mó merda lá. Que isso? Ah, pra cá. Mano, é muita gente grudada, velho. Vai dar bosta, velho. Nossa, vai dar bosta, hein. Quem vai começar a bosta aí? Quem vai começar? Vai, mano. Quem começa aí, vai. Vai todo mundo ficando a viadagem? É. Olha o Didi fechando o rir, ó. Olha o Didi na maldade ali no Flames, ó. Calma, 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 calma. Não, calma, calma não. Olha, ó. Nossa, mas tu veio assim aqui, Flames. Eu vi, hein. Tchau, seu trouxa. Tem um treco aí, mano. O que é isso, velho? O que é isso novo aqui? Oi? Eu vi isso aí, hein. Caramba, trepou no camureta aí, ó. Que isso, parceiro? Vambora. Vambora, parceiro. Cara, como é que você... Mano, essa parada tá com o vácuo ativado. Como é que o riru não tá muito? Tá com o vácuo, moleque? Não tá com o vácuo. Ó, olha. Ah, Gelone. Ah, foi... Ah, Gelone. Depois você chora, hein. Depois você chora. Não ia falar nada, hein. Depois o nego chora, não foi. Não ia falar nada, hein. Não, demorou. Relaxa, filhão. Relaxa. Não, tá valendo. Fui aqui não, cara. Não, tá valendo. Porque eu caí. Ah, é, né? Porque tu foi seco pra me tirar, né? Mano, o Flex tá muito lá atrás, velho. Meu Deus. Não, agora eu enriquei, mano. O que é isso aí? O que é isso aí? É, mas é lógico que não, né, mano? Tá doido? Não consigo chegar nos que não, não. Vai, meu Deus. Ui, lá. Ela quase partiu aqui. É, Hero. Sentiu a pressão, né, garoto? O GPC chega e ele topou. Ô, Hero. Vai pra lá, hein. Vai pra lá, hein. Sem maldade, hein. Sai pra lá. A gente tá jogando muito, cara. Ah, tá bem. Não, ué. Ó, quem bater no Gelo eu dou dezão, hein, mano. Dezão, hein. Ninguém quer dezão. Não. Meu filho tá ali. Tô bem orgulhoso. Tá ali na frente. Ô, Hero. Sai daqui, Hero. O Gelo tá aqui, mano. Não, não. Vai, vai. Tô suco você sempre, cara. Ô, dezão aí. Ninguém vai bater no Gelo, não, mano? Dezão. Beleza. Casou certinho ali. Ô, coitado do Flix, cara. Tô lá atrás. Eu acho que você tá sozinho aí, cara. Pô, esse carro aqui é uma delícia, mano. O Didi sabe como é que ele vai ficar sozinho aí atrás. O mundo que não tem pressão, velho. É, exatamente. É, verdade, né? Tu pode curtir a brisa e tal. Não, não. Tá pensando na família. É por isso que o Didi sempre perdoou, então. Eu gosto de refletir, cara. Eu também, Jack. É isso mesmo. Mas ele tá com razão sempre, né, cara? Sabe que ele é o melhor, né? Tudo que ele fala é leito. Ele gosta de... Ele é um estrela, né, Didi? Sai fora. Eu não quero bater você, não. Eu quero bater no Gelo. Você brilha, né? Você brilha, né? Mano, eu quero o Gelo, velho. Eu quero o Gelo. Gelo, eu quero você, Didi. Vamos, vamos, vamos. Calma, vai, parceiro. Caraca, que da hora. Pô, tá batendo esse passeio na família, né? Ah, não, mano. Cheguei, 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 cheguei. Ah, que merda. Eu não quero você pro Gelo, velho. Mas ficou bonito, cara. Uma corrida em família, bonitinho. Só chegamos. O Flay só assim lá, mano, tá ligado? Fala, Flay, que você confia. Vocês tem que ver que uma coisa, a trapaceagem não compensa... Trapaceagem. Olha esse moleque, cara. Olha aí. Olha isso. Olha o que é isso. Meu Deus do céu, velho. Caraca, que bom, parceiro. Isso é um mito, cara. Mudou bem, mudou bem, mudou bem. É, seu negócio é ser manombra do GTA, cara. Pô, mas aquele carro do Gelo é bom também, cara. Ele é mais rápido que o meu. Ah, não. Não, bom é o meu e o carro e o do novo, que a gente chegou em primeiro. É, eu deixei de ganhar. É, Didi, pra você aí, Didi. É, ó. Tamo junto, família. É nóis. Tchau, tchau.